Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Ela quer um jeito na fé revelada, só que hoje eu vim pra amassar todo mundo e eu vou começar, mano, na onde tudo começou, bola pra Catozaré Eeeeee Eita, porra Chamou o partido da pré-fase, você já pacou Você não arruma nada, você não arruma nada E aí toza E aí, tá vírus E o rap começa 30 segundos Você faz a placa O que começa? E meus amigos, antes de qualquer coisa É válido, ó, cuidado o cabo aí, ó Então já joga a mão pauta aqui desse lado aqui, ó, meus amigos desse lado Joga a mão pauta, na mão de verdade, se aqui tiver vontade mesmo Esse lado aqui, ó, joga a mão pauta também E aí, atrás do DJ aí, ó, galera, joga a mão pauta mesmo Só quem tá à vontade na parada E aí, DJ Adel E aí, DJ Adel E aí, DJ Adel Hoje eu mato fazendo freestyle Porque a minha rima é sempre me animar o baile Meu freestyle agora é a parte do time Eu sempre fui underground, eu sou a pedra Na sua vitrine Eu vim pra rima, certeza encaixa o cubit demais Primeiro encaixa o pra vivência que eu busco a paz Eu tô fazendo meu freestyle eficaz E quando eu chego ano à frente eu deixo o inimigo atrás Para, que na rima eu sou compositor, só rima rara Não sei se essa você formulou, nós já dispara Rima na sua frente sem caô, vou começar no underground Já onde tudo começou, plow plow Solta o freestyle, ideologia, checo O moleque que é de periferia Que eu sempre aprimoro cada rima na levada Não importa, eu tô na tendência Eu tenho o foco e na levada Joga uma boata Vem, vem Rimas em 3, 2, 1 Você tem flow, mas você não deu o show Sabe tudo, você mostrou Agora acelerou Eu que fiquei pra trás Olha, você tá inconsciente Eu posso voltar a duas casadas Pra voltar 5 anos à frente Aê, você não vai pegar e vou te falar Você falou que o underground, você que quer vir lembrar Lembra, né meu truta, agora eu vou te falar Antes eu assistia, hoje cê vem pra apanhar Então calma E eu tava aqui na plateia do Sanaleste Quem vem rimando agora sempre é o Tozarelli Desde 2017 Não é massa que a arte é mais do que fazer uns tech Aê, e cê vai entender o que eu vou falar A peça é na vitrine, isso que cê vai lembrar Sabe, né meu truta, que eu chego no improviso Não tá com pé de ninguém Porque o meu teto é de vidro Vamos nessa matéria Da forma que aconteceu Barulho pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das imas do meu barulho do Rap Computado diferentemente Barulho pra quem gostou das imas do meu barulho Tozarelli Tozarelli 1 a 0 Mas tudo que vai volta Eu já gostei do campo alto Nada está perdido Esse quem conhece sabe, mano Os caras vão deslizar, hein Esse mesmo gerado não tem o campo alto Olha a pedra Olha a pedra Tá Pô, 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 pô Bota aí do caralho Sereste caralho Sereste caralho Sereste caralho Pô, 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 pô Que falou de underground, camarada Você sabe, né meu truta agora na instrumental Então você vai ver dois bruxos do underground Batalha na terra, uma vaca no regional Nós vai entender agora, ó, meu camarada Sabe, né meu truta, essa aqui é atmosfera Não sabe pro doloca aqui de Itaquera Porque eu sou do Quiba, é da onde não espera Ah, você não vai pegar, meu filho Ah, eu tô treinado o inverso que tá à frente Ih, eu tô te maçando que o pior inimigo da minha vida era É o imponente Mas, você vai entender, camarada Sinceramente, eu sou sua peste O maior cara que vence e ganha de mim Eu mesmo tô Zarene Jão, você não vai pagar agora Se matar de truta, eu vou te falar Ih, você falou, ó, até de pedra Sabe que eu venço, agora eu vou relentar Pedra, meu truta, não ataque ninguém Sem maldade, esse que eu improviso Com pedra eu construo os meus castelos Pra libertar a pintada, põe castigo Aí, irmão, até entendo tudo que você fala Só que pra rimar você não tá preparado Como que o tiro vem da onde não espera A gente tá na sociedade, vem de todo lado Tô sempre preparado, tô sempre à frente Só que minha rima não é do coruja Você tá querendo, eu tô ficando à frente Se volta cinco anos atrás, espero que fuja Foge aqui da minha frente Que eu não sou o underground, eu não sou a resistência Eu sou o do rap Antes do que o rap veio o Eduardo E antes do Eduardo veio a resiliência Eu achei a levada, mano Tô rimando E não é pra você entender Minha identidade não é com a tendência Muito menos com o nome que eu tenho no NG Eu tenho aqui o nome do RG Só que você não entende que a rima é um blefe As band numérica na minha mente Compara com o número de um CPS Mostra minha identidade Que agora no freestyle é a sua A identidade não é o RG Porque as rimas que eu aprendi a fazer nessa rua É isso mesmo, é isso mesmo Como eu não tô vindo manifestações Deixa eu sair, barulho pros MCs, família Barulho pros MCs, família Barulho pros MCs, família Barulho pros MCs Vai ter uma no espinho daquela forma Demorou Vamos pra votação da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou das rimas de Tozarelli É isso mesmo, não gostou? Palminha se lembra, hein? Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Dozarelli Só pra confirmar, pra um só e com vontade É o Tozarelli É o Dozarelli Barulho e mal, barulho e mal Pra quem gostou das rimas de Tozarelli Barulho e mal É isso mesmo, é isso mesmo Pode abaixar Barulho e mal pra quem gostou das rimas de Dozarelli É isso mesmo, vamos contar Pode abaixar, pode abaixar Mãos pra quem gostou das rimas de Tozarelli De Tozarelli Vou começar daqui, ó Da caixa pra lá Então quem tiver que dar caixa pra cá Deixa levantado daqui pra lá, certo? Eu tô sendo cintões, pai Óbvio Eu tô cintões, pai 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 Cinquenta e nove mãos para Tozarelli, certo? Tamo junto Agora, diferentemente, mãos para o alto Uma mão só Pra quem gostou das rimas de Dozarelli Mesma a fita Vou começar da caixa e vou terminar aqui Certo? Do rap, ganhou Então quando foi assim, família Todo mundo numa voz, só assim, ó Terceiro 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 É isso, cara Quem começa? Bate e volta Bate dois, dois, dois Já joga a mão pro alto, tá aí? E aí, DJ, Ana? É aquele jeitão? É, vai, B É, vai, B É, vai, B Isso é terceiro round É a sua última chance O que vocês querem ver? Sanker Isso é terceiro round É a sua última chance O que vai comer? Sanker Sanker Oh, 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 oh Mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara Vincelente, cara Vincelente, cara Vincelente, cara Oh, 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 oh Terceiro Falei de pedra no caminho Você sabe tudo Só que agora eu tô tranquilinho Que o tosar ele te mata Isso é um fato Não é pedra no caminho É só pedra Do seu sapato Então pera Que eu vou pra te matar Isso é a espera Sabe de fase Não vai passar Sem maldade truta Eu vou ter que te falar Desafio a morte A consequência Vem tentar Tudo bem A consequência vem Isso não é legal Você veio acelerando Nessa corrida mortal Eu sempre falei de pedra Que eu sou eficiente Que ela é meu combustível Por bolinhas na minha frente Vou mostrar Que hoje eu vou te passar E a pedra No meu sapato Você não será Porque eu vi Que no freestyle Isso é muito falso Ela nunca foi problema Pra quem começou descalços Yeah Começou descanso Rima em braça Da onde eu vim Nós pisa sob as frasas Você vai entender Que eu amasso sua placa É o cachorro caramelo E sombra de bala de prata Bala de prata O que? Minha rima é verdadeira Não é bala de prata Pra vampira Estaca de madeira Aqui você não dilata Avisa o caramelo Que eu sou caramelo Vira lata É Agora a rima de estrada Mas sua super rua Eu amasso em sua placa Vamos fazer assim Agora a casa cai É Fuga na VT Que eu vou dar grau De sumerar Agora o parceiro Aqui não febe Na verdade vai dar o grau Achando que é rebelde Não é fuga na polícia Não Sou eficiente Eu sei do meu direito Eu vou debater de frente É Mas eu não falei de viatura Você vai entender Essa aqui é a cultura Você sabe truta Isso eu experimento O VT Que eu falei É a volta desse tempo É a volta do tempo Você deu dois Todo o tempo que passou Certeza que ele já foi Eu já morri no tempo Eu vou não proceder Agora são novos tempos Momento de renascer É isso Barulho pra essa batalha É isso Barulho pra essa batalha É isso Vamos pra votação Rápido rasteiro Não gostou palminha daquele jeito Certo? Barulho pra quem gostou Que começou com o Jarelli Atenção a votação Barulho pra um só E com vontade Não gostou Palminha Barulho pra quem gostou Das imãs de Tô Zarelli Esse nome computado Diferentemente Barulho para as imãs Do Rap Do Rap E para a próxima Fazer muito barulho Para Tô Zarelli Para as imãs de Tô Zarelli